Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã, dia 22 de 11 de 2023. O vídeo da organização aqui embaixo na descrição. O vídeo da organização do canal que mostra exatamente o que tem disponível no canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem, negativo do portfólio, volume forte. Um dia de maior tensão do mercado com as subidas recorrentes que a gente teve anteriormente. Acontecimentos, a gente tem o Campos Neto reforçando a continuidade no ritmo de corte dos juros, que é algo que a gente vem comentando constantemente no canal. Dizendo que os esforços do governo têm ajudado, o que é justamente tentando jogar junto do Haddad. E que dados recentes são positivos, a inflação está convergindo para a meta. Novamente, reforçando o que a gente vem comentando aqui no canal consistentemente. O Lula falando, Lula com vários movimentos, está falando em possível reforma ministerial, se reunindo com o Prats, que agora ganha mais relevância, uma vez que tem sido comentado a possibilidade da saída dele da Petrobras, da substituição. Entrando em contato com a União Europeia para tentar acelerar o acordo União Europeia-Mercosul, especialmente pelo Milley ter falado consideravelmente contra o Mercosul. E agora falando que o Haddad deu seriedade ao Ministério da Fazenda. Como dito, tem toda uma diferença entre a bravata feita jogando para a plateia e a realidade das coisas. Então, a mesma pessoa que falou que não vai cumprir meta, que não sei o que, agora vamos tentar manter o mais educado possível. se aproximando ali politicamente do Haddad como força política. Safra, questionando, o Banco Safra, questionando a data da Assembleia com credores da Americana na Justiça, da Americanas. A Votes, o startup ali de moto elétrica em processo de pedido de recuperação judicial, e pediram ali proteção contra credores que geralmente vem, pediram uns dias atrás, dia 9 de novembro, se não me engano, que geralmente vem um pouco antes do pedido de RJ, foi assim com a Oi, se não me engano, o mesmo processo. Está abrindo espaço para watts, volts é a que está pedindo, watts é a da Multi, a antiga Multilaser, justamente, que fez um processo ali menos acelerado, começou a, de fato, vender moto, depois conseguia, que tinha elas entregues já para poder vender, está com a fábrica, se não me engano, começou a operar já a fábrica na Zona Franca de Manaus, então agora a gente tem ali toda uma operação já constituída no momento lá, que eles estavam indo mais conservadoramente, mais atrasados, todo mundo comentando que não, vão perder mercado, para volts está aí o que acontece, certo? Volts pedindo recuperação judicial, por quê? Porque acelerou um negócio acima do que consegue lidar, e agora vai ter que lidar com questão aí de reorganização financeira. Merval, a Bolsa, o índice da Bolsa Argentina chegando a subir mais de 20% ontem, a gente tem o caminhão do gás passando, Merval chegando a subir mais de 20% ontem, primeiro dia de negociação após a eleição do Milley. Quando passa o caminhão do gás, me lembra aquela música do Carro do Ovo, quem não conhece, procure a música Carro do Ovo, a sofrência, é divertido. E ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Minerva, Ambipar, Pets, MRV, Moble, Ômega Energia, Serena, se não me engano, hoje em dia, Guararapes e Dux, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa Bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí durante o dia, com Reel, Short, e temos a continuidade, estamos aí fechando agora de manhã, a segunda etapa do Anélises Cup, e a gente vai ter, na tarde de hoje, a colocação ali da repescagem, o Grupo da Morte no meio, vou explicar tudo isso lá, nos stories do Instagram, mas basicamente ali, a etapa final para definir especificamente, o que eu vou analisar, na ordem dos próximos finais de semana, possivelmente eu mate em dois, mas é possível que sobe um resquício ali, então, está lá para a galera voltar, valeu galera, beijão! e aí, e aí, e aí,